Agora eu vou pegar pra vocês aqui um bolinho que também é muito conhecido e que você acha que é super prático jogar na lancheira do seu filho. Vamos ver o que tem nele? Vamos lá, Brasil. Ingredientes. Faria de trigo enriquecido com o ferraz do foco é o trigo grão. Açúcar, recheio e sabor chocolate, ovo, óleo vegetal de girassol, gotas de chocolate, açúcar líquido, divertido, mais açúcar, clara de ovo desidratada, sal, amido modificado, humectantes, glicerina, sorbitol e propileno glicol, fermentos químicos, pirofosfato ácido de cálcio, fosfato monocálsico e bicarbonato de sódio, elucificantes, mono e dilicerídeos de ácidos graxos e ésteres de poliblicerol de ácidos graxos. Bem tranquilo, né? Isso tudo tem na sua cozinha. Conservadoras, propionato de cálcio, ácido sóbico, espessantes, goma xantana e goma acássia, ácido mante, ácido cítrico e aromatizante. Não diz qual. Gente, faz o bolo na sua casa, corta, faz o bolinho com o seu filho o mais natural possível, chama ele pra cozinha, recorta esse bolo e pica o bolinho em porções pequenas, coloca numa travessinha de vidro, coloca a data que você fez e põe no freezer por 60 dias. Isso é economizar tempo e ganhar saúde. Deixa pra preparado, você coloca na laxeira, sai pegando empacotado sem pensar o que tá escrito ali, sem enxergar o que tá ali e depois alguém vai pagar essa conta. A conta sempre chega. A conta sempre chega.